Que sorpresa está telefonada Está encore a vierte, te mandar a t-regar Na rosa, 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 passione O magistratore, e já me metta por café No guardo, rosto adoré A que se senta que va plana Mãe com a barra já me escuridão É que a manhã está com a ver A manhã é doce com a tene A manhã com a mena com a barra É doce com a manhã está com a barra Já a escutou-t-re-mãe Mãe com a barra já me escuridão Já a escutou-t-re-mãe Não é doce com a barra já me escuridão É que a manhã está com a barra já me escuridão É que a manhã está com a barra já me escuridão Mãe com a barra já me escuridão E a manhã está com a barra já me escuridão Mãe com a barra já me escuridão Mãe com a barra já me escuridão Mãe com a barra já me escuridão Amém. 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 Amém.